O Pedro Rocha, quando quer, ele cozinha melhor do que eu. Quando não quer, ele pede uma pizza. A Nichelle orgulhosamente apresenta Casal em Construção Episódio de hoje, Trocando Diários Sofia, está pronto o bolo que eu te prometi? Que quentinho! Hum, que cheirinho bom, Tijolinho! O Pedro Rocha, quando quer, ele cozinha melhor do que eu. Quando não quer, ele pede uma pizza. É, mas esse mês eu cortei a pizza. Pra colaborar com o meio ambiente. Como assim, Tijolinho? O meio ambiente da cozinha, docinho. A nossa cozinha vai ficar mais fresca do que bafo de geladeira. Ah é, Pedrinho? O que você vai fazer? Abrir mais uma janela? Não. Com a economia da pizza, eu vou comprar o ventilador. Vai parecer que nós estamos na proa do Titanic. I am the king of the world! Mas, Jack, a nossa conta de luz não vai naufragar? É moderno e ecológico. Gasta menos do que filtro solar em vampiro. Casal em construção. Breve em uma Nichelle perto de você. E aí, o que achou desse vídeo? Não se esqueçam de curtir e compartilhar com todo mundo. E lembre-se, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!